Olá, queridinhas! Eles queridinhas top das galáxias, tudo bem com vocês, amores? Pra quem não entendeu nada do que é que eu tô fazendo no Piauí, cara, eu pensei que vocês já estavam por dentro de tudo, mas quando eu postei que eu tava aqui no Instagram, todo mundo ficou sem entender nada. Então hoje eu resolvi pegar as perguntas, as principais perguntas que vocês estão me fazendo, e respondendo esse vídeo. Então se você não sabe o que tá acontecendo na minha vida, na vida da minha família, continua aí que eu vou te dizer tudo agora. Então, meu povo, tô aqui sentada, na verdade eu tô em Piauí nesse exato momento, gravando um vídeo onde meu marido trabalha. Desculpa a cara, pessoas assim, sem maquiagem, cabelo seco natural, mas tudo bem, vocês estão a costumar a ficar assim. Acontece que eu fiz, coloquei aquela opção pra conversar com vocês no Instagram, e todo mundo, eu tive mais de 200 perguntas, 200 mensagens, perguntando o que é que tá acontecendo na minha vida, porque é que eu tô no Piauí, se eu tô me mudando, o motivo de eu tá me mudando, enfim, vocês fizeram várias perguntas. Então eu tô aqui com as perguntinhas em ab... Eu tirei o print de tudo, e vou começar a responder pra vocês as principais perguntas que vocês estão me fazendo. Se você não me segue no Instagram, já corre lá, ursulaandres.pwf, porque eu sempre tô papiando com vocês, conversando mais ao vivo, respondendo direct, comentários, enfim. Mas hoje eu resolvi responder aqui no YouTube, porque sempre que alguém me perguntar, eu já mando assistir esse vídeo, porque daí a pessoa já sabe de tudo, sem eu ter que repetir várias vezes, que foi muita pergunta. Então vamos lá. Uma das perguntas que eu mais recebi foi... Você vai morar de vez mesmo no Piauí, ou só é pelo tempo? Eu não sei ainda exatamente o que vai acontecer na nossa vida. A gente vai decidir agora, em janeiro, se eu vou ficar fixa onde eu moro já, ou se vai ser o jeito eu vim pra cá, porque a gente tá com duas ideias. Ou meu marido tenta trabalhar três vezes na semana, e ir pra casa passar o resto dos dias e depois voltar. Ou eu venho pra cá, moro na semana e volto no final de semana. Eu não posso deixar de vez minha cidade, porque eu tenho um trabalho lá, eu tenho muita coisa. E eu consigo produzir conteúdo lá. Eu tenho minha casa tudo montado. Tem, tipo assim, shopping aqui é muito pequeno. Então essa é uma pergunta que eu realmente ainda não sei a resposta. Eu sei que eu vou ficar vindo nesse meio tempo que a gente decide, mas eu sei que a gente já vai montar, tipo, um quarto aqui, uma coisa mais básica pra quando eu vier trazer minha mãe. Eu não ficar assim, sabe, pousada, porque eu quero ter meu canto, porque eu conseguir trabalhar melhor. E eu quero muita oportunidade de já conhecer as coisas por aqui. Mas respondendo, eu ainda não sei se eu vou ficar fixa. Assim, a semana toda. Se meu marido conseguir ficar só três dias, aí eu fico vindo de vez em quando, vai ser ótimo. Mas se não, eu vou ter que vir. Você mudou de cidade? Ainda não. Não sei se vai rolar, mas eu sei que eu vou ficar atida sempre. Independente se morar aqui ou não. Ou eu fico indo pra lá, ou eu fico vindo pra cá. Entenderam? Outra pergunta que eu recebi em relação à mudança, foi, tipo, você vai morar em Teresina, leva o Ita no restaurante Coyotes, lá tem um parquinho enorme. Se desse pra eu morar em Teresina, que é a capital do Piauí, eu ia ficar bem mais tranquila, porque lá é grande, tem shopping, tem como eu trabalhar de forma melhor. Porque eu não sei se vocês viram, é muito difícil a gente pegar uma digital influencer, uma youtuber, que muda pra uma cidade pequena pra trabalhar. Não, sempre é o contrário. Ela muda pra uma cidade maior, pra poder trabalhar mais, pra ter mais oportunidades, etc. Então, pra mim, tá sendo bem complicado. Óbvio que é a prioridade da minha família, mas se for pra eu mudar pra cá, a gente vai tentar procurar... A gente vai tentar procurar uma cidade maior, que tenha mais opção pra trabalhar, sabe? Mas, mesmo assim, não vai ser Teresina, porque Teresina fica muito longe pra meu marido ir, voltar todos os dias. Aí eu não quero que ele se canse por isso, sabe? Outra pergunta que eu recebi bastante foi, Seu esposo trabalha com o que? Pra ir tomando um guazeiro? Na verdade, o marido já é concurseiro há, sei lá, cinco anos, tem bastante tempo. Eu acho que quando eu comecei a namorar com ele, pouco tempo depois, ele já começou a fazer concurso. E ele é focado em concurso pra tabelião, que é da justiça. Então, ele passou do Piauí, já tá com uns três anos ou mais, e ele teve a oportunidade de assumir agora. Então, por esse motivo que a gente veio. Ele vai ter que morar aqui, de qualquer jeito, ou ele vai ficar indo pra lá, enfim. Mas, foi por esse motivo. A gente não veio só por vir. A gente veio por causa disso, e é um sonho muito grande, um grande sonho da vida dele. Então, é por esse motivo que nós estamos aqui. Por que você foi pra outra cidade? Justamente por isso. Na verdade, já era pra eu ter vindo conhecer, mas, por falta de oportunidade, eu ainda não vim. Sempre que eu queria vir, aparecia trabalho na semana e tudo. Então, eu vou ficar vindo. Na verdade, acho que aqui vai ser a minha segunda casa por enquanto. Mas, foi por esse motivo. Por motivo do marido estar trabalhando em outro local, em outro estado, que eu tô, tipo assim, mudando também. Essa pergunta também, muitas de vocês fizeram que foi sobre pretende ter outro bebê? Se for menina, qual seria o nome? Muita gente tá perguntando se eu vou ter outro filho. Gente, eu acho que eu quero, sim, ainda ter mais um. Não importa se vai ser menina ou menina. Não sei nomes ainda. Mas, não vai ser nem tão cedo. Nessa transição de mudança, eu fico pensando. Já tá complicado, né? Com miga e com Ita, pra gente decidir o que vai fazer. Porque quando você tem filho, você tem que pensar no filho, tem que pensar no, tipo assim, na qualidade de vida do seu filho, no colégio que ele vai estudar. Quando eu venho pra cá, eu fico só com o marido. Eu fico o dia todo trabalhando. Então, eu fico só. Não conheço ninguém. Eu não sei sair só na cidade. Eu não conheço locais pra gravar vídeo. Não tem quem me ajude com Ita. Então, é tudo muito mais complicado. Eu fico pensando, se eu tivesse grávida, se eu for ter filho agora? Então, eu quero estar realmente estabelecida. Quando eu souber como é que vai ser nosso futuro, é que eu vou pensar. Mas eu acho que ainda vai demorar mais de um ano pra eu decidir liberar pra ter outro filho. Eu acho que nesse momento de transição, é importante que a gente chegue focado nisso pra que a gente resolva primeiro essa parte. Ita vai estudar aqui, no Cato ou aí. Isso a gente vai decidir quando a gente souber onde é que a gente vai morar, de fato, né? Onde eu vou ficar fixa com Ita. Até agora, o mais certo é que eu matricule ele lá no Cato, que é a cidade que eu moro atualmente. Mas, dependendo de como esteja aqui, se for realmente o jeito eu vi, aí eu vou ter que procurar minha escola aqui, procurar apartamento, procurar tudo aqui. Conhecer de fato a cidade pra poder me instalar melhor. Mas, por ora, o mais provável é que eu matricule ele lá. Inclusive, já tá em época de matrícula e eu ainda não fiz na dele, porque eu não sei como é que vai ficar essa história. Enfim, esperando o senhor, né? Você trabalha com alguma outra coisa ou só com uma influência? Viu o blog e você tava em um escritório. Eu tenho um escritório lá no Prado, que trabalha com administração de imóvel e também trabalha com prestação de serviço pra caixa econômica, que é um banco. E se eu vier pra cá, eu acredito que o escritório vai continuar funcionando, mas eu vou ter que, pelo menos, uma vez na semana ou a cada 15 dias pra organizar essa minha vida de trabalho. Porque eu sou influenciadora, mas eu preciso ter, estar no local que eu consiga produzir conteúdo. Não é todo o campo que dá pra você produzir. Você ficar o tempo todo só em casa, não tem como eu produzir coisa que eu costumo produzir, sabe? Então, tá sendo bem delicada essa parte, mas o escritório vai continuar aberto, não tem intuito de fechar ele, não, agora mais por enquanto. E a gente vai tentar ir levando, né? Mas é isso, Érica. Me perguntaram também, já tem ideia de qual cidade vai escolher Caso Rude. Assim, se fosse pra minha vontade, da minha vontade seria Teresina, mas fica mais ou menos duas horas pra meu marido vir pra cidade que ele trabalha, que é Amarante, aquele piano aí. Mas se for pra gente mudar, a gente vai pra uma cidade chamada Floriano, que ela não é tão pequena quanto essa, ela é um pouco maior e fica mais ou menos uma hora de viagem, então fica mais prático e lá é um pouco maior, então vai ser mais agradável de trabalhar lá, porque eu acho que vai ter mais opção e vai ter mais, deixa eu ver assim, uma forma melhor de produzir conteúdo. Então, provavelmente a cidade que se eu vier me mudar de vez vai ser Floriano, mas se eu não vier me mudar de vez e eu ficar vindo de vez em quando, a gente vai ficar aqui na própria cidade porque a gente já tem um cantor alugado aqui que a gente vai ajeitar, só que assim, é bem pequeno, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu não sei se o vídeo já vai estar no ar quando eu gostar esse, mas a gente já alugou com uma coisa que eu vou ver hoje, não vi ainda, mas alugou, alugou foi o meu marido e a gente vai montar pra a gente ficar vindo até decidir isso, né? Então, seria Floriano se eu vier me mudar de vez e se eu não vier me mudar de vez a gente vai ficar na cidade mesmo que é onde ele trabalha, que é Marante. Pretende procurar alguma recriação ou escolinha paraíta na nova cidade? Se a gente vier embora aqui, eu vou sair que não ando e ir atrás de tudo, mas imagina, caramba, você sozinha, só você, seu marido, seu filho. Sempre que eu via o povo que mudava e tal, eu nunca imaginei que era tão complicado, sabia? Mas se a gente vier morar aqui de vez, sim, eu vou procurar uma escola, um canto para recriação, assim, eu não quero que ele sinta falta de nada, então, provavelmente eu vou procurar sim, amiga. Comentaram também, fizeram perguntas dizendo, você parece que não está feliz aí, posso estar enganada. Na verdade, não é que eu não esteja feliz, agora eu estou mais tranquila, mas é porque, cara, é uma mudança muito drástica, eu estava, tipo, assustada, mas eu já estou mais calma, eu não estou infeliz, até porque, de um jeito ou de outro, a família vai ficar intacta, minha primeira opção, minha prioridade é a família, então vai dar tudo certo, eu só estou assustada porque, tipo, não tem ninguém, eu não conheço ninguém, eu fico o tempo todo só com o item, eu não estou aqui, mas normal, gente, é uma mudança muito grande, não é uma mudança de cidade, é uma mudança de estado também, então é uma coisa muito grandiosa para eu não ficar assustada, né, mas é só assustada, não é que eu esteja infeliz, não, é, Ana me perguntou, já foi em alguma loja de roupa aí, te adoro, na verdade eu só fui no supermercado, não foi nem na cidade que eu estou, foi na cidade vizinha, eu não conheço praticamente nada aqui ainda, acho que por isso que eu estou bem assim, né, que eu não conheço nada, não tive a oportunidade porque meu marido, como ele trabalha o dia todo, o horário que ele sai do trabalho já é praticamente quase a noite, aí a gente não viu muita coisa ainda, mas eu quero ter a oportunidade de conhecer, eu vou ficar vindo e da próxima vez que eu vim é provavelmente que eu vou trazer minha mãe, meu irmão, então eles vão me ajudar a ficar com isso, aí a gente vai sair batendo perna aí para conhecer as coisas, a Leão me perguntou, a sua mudança para a nova cidade vai afetar as postagens dos vídeos? Por enquanto, assim, pode ser que afete, porque eu trabalho com meus estilos de vídeo são vloggers, para eu produzir vlogs do jeito que eu gosto, eu preciso ter como gravar, então tem que ter, eu tenho que ter um espaço para trabalhar com a China, eu tenho que ter lojas para eu fazer o provador, tenho que ter supermercados legais para eu fazer meus desafios, então, está afetando porque eu ainda não conheço nada, eu estou trabalhando mais com os vídeos que eu já tinha gravado, porque eu sempre produzo muito conteúdo, praticamente todo dia eu estou gravando um vídeo e o que eu estou postando quando eu estou na cidade são os vlogs do que eu estou fazendo, então como tudo é muito novo para mim, o estilo de vídeo que eu estou gravando são os vlogs do que está acontecendo, mas, quando eu estiver mais familiarizada com o ambiente, com a cidade, com as pessoas, com o local, aí vai ser mais fácil, eu estou doida para arrumar amiga por aqui, porque daí é mais fácil, a pessoa me levar para os campos e me apresentar para outras pessoas, enfim, essa pergunta aqui também foi muito feita, Maíra perguntou, o que vai fazer com sua casa antiga, já que vai morar no Piauí, na verdade, mesmo se eu viesse morar aqui a semana inteira, eu não ia me desfazer na minha casa lá no Ceará, porque eu tenho que ficar voltando para lá porque eu também tenho muito trabalho lá, então minha casa como é própria, eu não tenho motivos para entregar ou o que se fazer, eu vou continuar com ela, independente se eu vier me mudar aqui de vez ou não, obrigada a todo mundo que fez perguntas, eu estou muito feliz com todas as perguntas, nunca tinha recebido tanta pergunta na minha vida, mas obrigada a todo mundo que perguntou, gente, eu fico muito feliz, um beijo para cada um de vocês, inclusive quem eu respondi a pergunta, porque teve muita pergunta repetida, muito, 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 muito obrigada, essa pergunta, Beatriz, perguntou, a cidade é pequena, tem shopping, gente, tem 17 mil habitantes, é muito pequena, não tem shopping, mal vi loja, na verdade, as lojas de roupas são muito pequenininhas, é como se fosse um bairro da minha cidade, na real, onde a gente está, mas, é isso, é complicado, você sair de uma cidade que não é tão grande, mas é grande, comparado à que eu estou, cara, é muito diferente, não tem amiga, não tem, então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu esteja, que eu tenha esclarecido, na verdade, tudo que vocês estavam mais em dúvida, teve muita pergunta que não tinha relação a isso, mas a maioria era em relação a isso, então eu foquei, realmente, nesse tema, porque foi o que a maioria estava em dúvida, foram mais de 200 perguntas que eu falei, mas eu acho que eu esclareci um pouquinho o que está acontecendo, se vocês tiverem mais dúvidas, comenta aqui, que eu vou responder você aqui no seu comentário no YouTube, não esquece de dar um like, se você for da região, ainda não é bye bye não, espera aí, se você é da região, me avisa, me segue no Instagram, que eu sou a sécula lá, é Ursula Andres, e é isso, super beijo, vai beijo, um beijo, beijo, super beijo, fiquem com Deus, até a próxima, e bye, 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 lai, boa, escğlogo, que eu estou bolLEI moi, 1,